Bom dia, bem-vindos ao nosso terceiro dia de ensaio. Você que tá acompanhando aí, e se tá no terceiro dia, é porque a gente já ganhou. Então nem precisa saber o que vai acontecer no final. A gente ganhou o joinvílio, tá? O joinvílio marcou o ensaio é uma hora, pra todo mundo começar três horas. Três horas. É, ó. Já tá aqui, ó. Ó a coreografia, ó. Toma. A coreografia começa com bananeira. A tua conta, então, lembramos alguma coisa? Não. Só lembramos a parte que a gente vai lembrar agora. E a gente, ó, você tá assistindo, é porque a gente ganhou. O incrível vai ser se a gente ficar em último. E a gente possa, tipo, todo mundo só vai postar se ganhou. Chegar no final, posição último. Eu acho que a gente podia ter essa opção. A gente só posta se fica em último ou ganhou. Ou ganhou. É, ou muito ou pouco. Porque média é sem graça. Segundo. Hoje temos uma nova assistente. A Gi. Ela nem sabia. Ela é assistente. Ela vai... Virou coreógrafa agora. Vai coreafar o chouqueijo inteiro. É isso. O bebê tá na bananeira aqui, insistindo. Vou colocar minha roupa de skate. Tem um gatinho ali. E... E aí? E aí? O que você está na cor e a fia? Dove me vive. Você está na cor e a fia? Não. Positronico 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 Google Positronico Não é nada fácil Nada Ele inventou isso Ele ia ser um gato Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E tudo isso, depois de fazer 5 minutos no chão. Tudo errado, mas acerto. Segundo intervalo... A gente começa com o intervalo. O primeiro intervalo durou 2 horas. E a gente conseguiu fazer 2%. Falta coisa agora. Tá montado, tá legal. Pra vocês terem a ideia, só essa parte que a gente montou dá isso aqui. Falta isso aqui então. Falta isso e um pedacinho aqui, só que esse pedacinho aqui é que nem eu disse. Lá, entrando nesse pedaço, já é o solo do Vini. Depois eu posso montar alguma coisa mais cínica, mais... Sabe? Desenho de palco pra chegar nessa parte. Vai dar um... É, começa o A, ainda ali no miolo. Será que vai encaixar? Aí... Ganhando. Lógico. Ou último. Ou último. Ou último. Ficou bom o Agente Rana? Nossa, treta hein? Caralho. Pelo menos no segundo lugar, tá? Normalmente são duas... São duas... Dois do que passa. Duas? É, é. Normalmente no Jovem não é tipo 25 mil duo. É tipo, tem três, dois, um, dois. Às vezes vai um duo e ele não ganha. Porque se... Pra ficar em primeiro, você tem que tirar pelo... A nota de corte lá. Segundo, oito, terceiro, sete. Aí vai lá. Um duo na categoria. Terceiro lugar. Mentira. Caraca. Se tivesse só nós... A gente pode perder de nós. Não ganharam nenhuma colocação. Putz. Infelizmente. Só nós. Que colocação? Desclassificada. Por quê? Muito ruim. Erraram muito. Caraca, tem essa possibilidade ainda. Pelo menos é duo, né? Que a gente vai menos gente. Dá pra errar? Dá pra errar. Dá pra perder. A não ser errar um bit. Esquece. Sai do palco e deixa só. Não dá. Porque se você errar um... O resto... Acabou. Acabou. Não vai dar pra pegar mais nada. Sabe quando você erra no Guitar Hero? Tipo, tá no combo e começa a explodir tudo. Você erra um. Como eu... Zerou. Zerou. É isso aí. É tipo Guitar Hero. É isso pro Guitar Hero, velho. Vou botar lá o nome aí. Vou botar uma inscrição. Nível expert ainda. Porque... Desde o começo, velho. Não. Começar a ficar mais treta. Porque se a gente treinar, a gente pega. Porque é sequência. A gente tá acostumado. Mas o começo, velho. Que é físico. Fazer assim. No começo, se você for colocar a frase que você tá colocando da segunda parte, também funciona. No começo, se treinar, faz. Mas tem que treinar muito mais. É. Falei pra você, vamos no campeonato CrossFit. Tu sabe qual a aula tu devia fazer? Qual aula? Devia ver se não vou treinar de CrossFit. Quanto mais se repete, menos esforço você precisa pra fazer a mesma coisa. Sim. Mas tem que ser aquela mesma coisa. Tem que treinar a resistência da sequência. Não adianta CrossFit. Tem que treinar a sequência. Tem que treinar a sequência. Então você é contra CrossFit? É. Você é contra o CrossFit também? Você tá falando mal do criador do CrossFit. É. É. O Bidu é contra o CrossFit. Ele é da calistenia. É da calistenia. Ele é da academia. Calistenia. Mas se você tá assistindo esse vídeo, quer dizer que a gente ganhou ou perdeu e o Bidu é contra o CrossFit. Não pode treinar CrossFit senão... Por que que o pessoal usou o CrossFiteiro? Que eu nunca sei. Porque não consegue fazer. É sempre assim. Primeiro passo, não consegue fazer. Segundo, nunca foi fazer. Nunca foi fazer. Mas eu vi um episódio do Leo Schwunga que ele foi num cara que é o tipo King da calistenia no YouTube. Não foi num parque? Você já viu? Sim. Ele foi lá. Viu até amigo do cara. Que ele foi tentar fazer exercício. Não é. Ele não conseguiu ficar segurando aqui e subiu um joelho. Não aguenta. E o pessoal do... Fala que machuca. Que lesiona. Que lesiona CrossFit. Lesiona muito, machuca, perigoso. Enfim, frescura. Frescura. Sempre os militantes... E daí você pede pra pessoa que tá lá na academia fazer um agachamento. Ficar só uma posição de croca lá. Fazer um wall seat. Fica aqui assim. Não, nem isso. Sem nada. Ficar assim. Só agachando no croca. Fica igual o Billa. Posição de mijoachinense. É. Fica igual o Billa. Você sabe o Billa na sua posição? Ele fica assim. Você sabia dessa piada? Não. Você viu o DVD do Store? Billa. Billa. Billa fica assim. Vai, Billa, aqui ó. Não, eu acho que o Billa agora melhorou, Billa. Vou mandar esse vídeo só pra ver se você melhorou. Responde aí se você melhorou. Nos comentários. Que você tá comentando que tá assistindo porque a gente ganhou. ou perdeu pra gente mesmo no meio do ensaio no meio não né, no dia do ensaio a gente decidiu fazer o que? ir pro cross cross life é o nosso intervalo como chama? intervalo ativo? não, intervalo muscular ativo não, é quando você descansa é o descansa fazendo é o tabata depois do ensaio uma refeição e um cross ficar forte cross em família será que a gente é roubado se a gente fizer o vlog até lá com a câmera na mão? imagina divulga o ladrão pode então galera isso aqui tá assaltando a gente a gente só pede pro cara mandar esses arquivos pra ele lembrar da aproveitar oi oi esse é o Dila ele veio pra terminar o nosso ensaio o nosso terceiro ensaio depois do treino depois do treino açaizinho a gente não conseguiu os poppers invadiram aqui e a gente só conseguiu comer açaí e os poppers invadiram a casa mas treinamos hoje o dia rendeu a gente fez várias coisas foi lá fazer um exercício depois eu ainda tenho que dançar na roda tá difícil e o braço? o braço contração de braço hoje o que eu vou fazer? o samba vou levar o gringo no samba você gostou do samba? sabe o que é samba? você gostou do samba? quantos? quantas horas você? olha os poppers imaginam tudo imaginam tudo mas terceiro dia viaja também pois nada nós mas é isso check vamos embora né Vini chega bora agora pro samba e até o próximo ensaio é nós está aí